Música Ferramentas, kits e componentes para seus projetos de eletrônica, robótica ou automação é na Silvatronics. Acesse www.silvatronics.com.br e confira. Nesse vídeo nós vamos fazer uma evolução do projeto de barreira laser. Lembrem-se, esse era um projeto que ao cruzar um determinado lugar, eu tinha uma luz flash. Botei um LED, mas poderia ser um holofote, o que fosse. Então eu passava e eu tinha um flash de luz. O objetivo desse projeto era chamar a atenção quando alguém passasse para um determinado local. Muito bem, esse aqui é o projeto do flash, mas a gente pode evoluir ele. Eu poderia fazer com que esse projeto não apenas desse um flash, mas ficasse um tempo com a luz ligada, ou com o alarme ligado, ou o que for ligado. Basta ligar o relé e eu posso ligar qualquer equipamento. Então ao invés de eu fazer isto, eu faria um tempo de alguma coisa ligado. Vamos desligar aqui. E quando a gente fala de tempo, obviamente a gente fala timer. E o nosso timer mais conhecido é o 555. Então hoje eu vou fazer um pouco diferente, eu vou fazer aqui mesmo o projeto. Se eu estou falando de 555, a gente já sabe o básico, né? O 8 e o 4. E eu vou ligar aqui no positivo. O 8 e o 4 no positivo. E o 1 no negativo. E o 5. Não precisa ligar, mas eu gosto de ligar. Então eu ligo o 5. Um capacitorzinho. Ah, então... Essa é a ligação básica do 555. E eu tenho duas formas de ligar. Nós vamos usar a forma do timer, né? A monoestável. E como é que é o básico dela? Eu vou fazer um resistor. Vou deixar ele aqui, porque depois já vão ver uma mudança nele. E um capacitor. Normalmente a gente usa eletrolítico. E o conjunto deles vão me dar o tempo, né? Existe um vídeo aí que eu já explico o cálculo. Vou deixar o vídeo aí para vocês. Aqui nesse caso, eu não vou ligar um resistor. Eu vou ligar um trímpot ou um potenciômetro. Por quê? Para que eu possa regular esse tempo. Então eu ligo isso no pino 7. No pino 6. E ligo o pino no outro. Basicamente, eu defino o meu tempo aqui. Do outro lado, eu tenho a minha saída, que é o pino 3. Que é onde eu vou ligar no que eu quiser. Nós vamos usar aqui um LED. Então eu vou colocar aqui um resistor. Limitador. E um LED. Só para a gente poder testar. Mas eu poderia também aqui ligar o relé. Do mesmo jeito. Então eu posso ligar também qualquer coisa. A diferença é que agora ele vai ficar um tempo X ligado. E aí eu tenho que fazer a ligação do 2. Quem é o 2? O 2 é o nosso gatilho. O gatilho é o que dispara o timer. Parece fácil, né? Porque se eu já tenho alguma coisa que dispara um relé. Eu poderia disparar o gatilho. E está pronto o circuito. Então eu poderia arrancar essa primeira parte fora. E ligar isso aqui. Quase isso. Eu vou fazer exatamente o que nós fizemos aqui. Um divisor de tensão. A diferença é que o 5,5,5. Ele ativa com sinal zero. Quando dá uma queda. Então eu tenho que ter um sinal X. Quando ele dá a queda de sinal é que ele dispara. Então se eu tiver aqui 5 volts. Quando eu for para zero volts. Quando ele dá essa queda é que ele vai dar o disparo. E não quando ele dá a subida para 5 volts. Então não é aqui. Ele vai disparar aqui. Ora, se ele vai disparar aqui. Aqui está o contrário. Porque aqui eu estou fazendo o disparo quando eu subo a tensão. Eu subo a tensão. Eu aumento através do meu transistor. E aí eu ligo o relé. Eu preciso inverter isso. E como é que eu vou inverter essa situação aqui? Simples, né? Eu vou simplesmente trocar a ordem. Eu vou colocar ligado aos 5 volts. O meu LDR. E vou ligar o resistor. No negativo. Novamente, não vou ligar o resistor. Vou ligar um potenciômetro. A gente poder ajustar essa sensibilidade. E também a mesma coisa. 10K. Então, está aqui o desenho do circuito. Claro. Vamos aqui botar alguns números. Aqui eu tenho um 10. E aqui eu vou usar um 330. Aqui para ter uma regulagem de tempo bastante boa. Bastante abrangente. Eu vou colocar aqui um potenciômetro de 100K. Eu vou botar aqui um de 50K. Botar um de 50K. Porque daí eu fico com maior abrangência de tempo. Se eu quiser mais tempo, eu posso botar um de 200K. Eu vou ter mais tempo que eu vou poder regular. O que mais faltou aqui? Um ledzinho. Sei lá. 270 ohms. Só que só para testar. Pode ser 220. Como eu usei no outro. Sem problema nenhum. E acho que está tudo aqui. Tudo aqui. E está aí o meu desenho do meu circuito. Então, é esse circuito que nós vamos montar agora. Então, vamos começar aqui com a nossa protoboard zerada. Já vou pegar o primeiro componente, que é o 555. E vou colocar aqui na ponta o LDR. Fazendo a divisão de tensão. Positivo. Agora eu digo LDR no positivo. E ligo do outro lado o potenciômetro. No meu caso aqui um triâmetro. No negativo. Então, vou ligar ele aqui no negativo. E eu vou ligar um no outro. Então, aqui eu faço o divisor de tensão para a iluminação. Vou colocar ele aqui. Para a gente poder não ter luz externa. Fiz aqui o gatilho. Vamos dar uma olhada aqui no nosso desenho. Fiz aqui o divisor de tensão. E vou ligar no número 2. E já vou aproveitar e ligar o 8, o 4, o 5 e o 1. Então, já vou ligar aqui o gatilho no 2. Então, eu liguei já o gatilho. E fiz as ligações básicas de positivo e negativo no 555. Então, o 555 montando como é o nosso padrão. Agora eu vou colocar um potenciômetro. Esse meu knobzinho que eu fiz aqui na 3D. Ficou meio duro de tirar. Mas é um de 50 ohms. 50K. Então, rapidamente aqui, né? Ligamos o potenciômetro. Como diz o nosso desenho. Ligo o potenciômetro no positivo e no 7. E ligo o capacitor no negativo, no 6. E ligo o 7 e o 6. Então, usei esse cabinho aqui para ligar o 7 e o 6. Aqui está o capacitor. E aqui está o potenciômetro. O que faltou? Basicamente, só a saída do 3 para ver se funcionou. Então, eu vou pegar o resistor e o LED. Está pronto o circuito. Então, o que a gente espera que ele faça? Que quando houver uma interrupção, ele vai ficar com esse LED aceso por um tempo que eu vou determinar por este potenciômetro. A sensibilidade da luz, eu vou determinar por este trimpot aqui, que poderia ser um potenciômetro também. Vou tentar ajustar a primeira luzinha aqui. Diminuir um pouco o tempo para não ficar muito demorado. Bom, na teoria agora, quando eu passar a mão ali, ele deve ligar o LED e ficar um tempo ligado. Funcionou. De novo, pode ser um LED, pode ser um buzzer, pode ser um alarme. O que vocês quiserem colocar aqui para tocar por um tempo que quiser. Vamos pegar um buzzer aqui. Só vou diminuir o tempo para ficar muito tempo tocando. Vamos lá. Então, funciona assim também. Como eu disse, eu ligo o que eu quiser. Se eu quiser ligar um relé, não tem problema. Ligo o relé ali e faço o que eu quiser com ele. Claro que isso aqui é 12 volts, tem que ligar o de 5, igual a 4. Até aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E valeu! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto